Dia de Skincare aqui no canal. Hoje eu trago pra vocês o primeiro gel de limpeza da Príncipia. E aí, vem comigo? Se você ainda não me conhece, prazer, eu sou a Vivian e te convido a fazer parte dessa comunidade aqui. Então se inscreva e ativa o sininho que assim você recebe as notificações dos próximos vídeos em primeira mão, tá bom? Já deixa aí o seu like agora, aproveita esse momento e interage com a gente. Você já tem experiência com esse gel de limpeza? Nos conta, deixa aí, que afinal de contas a gente tá aqui pra isso, pra trocar a experiência. E se você tiver alguma dúvida, pode deixar que a gente tenta te responder da melhor maneira possível, tá bom? Então eu trago aqui pra vocês gel de limpeza da Príncipia, o meu primeiro produto aqui no canal. Não é o primeiro que eu tenho da marca, tá? Eu tenho outros aqui em casa. Mas ainda não aconteceu de gravar. Agora esse aqui, depois de 30 dias de uso, não dava pra protelar. Eu precisava vir aqui pra contar a minha experiência pra vocês. Primeiro, gente, certificado pela Anvisa, tá? Ele foi dermatologicamente testado. Então é um produto seguro da gente estar utilizando. E a embalagem lindona, eu achei que eles arrasaram aqui. 350 gramas de produto. E super prática, né? Porque vem com esse pump. Então, só colocar a mãozinha aqui de baixo. Já fazer aqui a espuma e aplicar no rosto. Muito legal. Eu achei muito bonita mesmo a embalagem. Vem aqui explicando tudinho. Aqui atrás tem um QR Code, tá? Caso você queira entrar e ver o que a marca tem. Pra nos dizer aqui desse produto, tem todas as informações aqui. Ficou bem bonito, né? Eu achei interessante que aqui nas laterais dele vem tipo uma régua. Dá pra vocês verem? Tá dando pra ver, né? Aqui, ó. Tem tipo uma reguinha aqui. Não sei, eu acho que faltou os números, né? Não tem a numeração. Tem dos dois lados aqui, mas achei bonitinho. Dá pra você acompanhar aí quanto que você tá gastando. Sei lá, por semana. Tem gente que gosta de fazer muita conta, né? Mas aqui, esse foi o meu gasto. 30 dias de uso usando de manhã e à noite, tá? A gente não pode usar mais do que isso. Mais do que duas vezes ao dia. Então, em 30 dias eu usei esse tanto aqui de produto. Então, gente, se isso aqui foi 30 dias, dá pra gente entender que eu vou usar um, dois, três, quatro meses tranquilo aqui de produto. Bem bacana, né? E agora a gente vai falar dos componentes do gel de limpeza. Este produto, ele foi fabricado por um laboratório que faz muitos produtos pra outras marcas também. Inclusive, Mary Kay tem alguns produtos que são fabricados por este laboratório. É uma informação interessante, né? E aqui, o que nós temos? 13% mix de tensoativos. O que é isso? Tensoativo. São os detergentes. É o que, de fato, vai fazer a limpeza da nossa pele. E aqui nós temos um mix. Tem 13%. Algumas pessoas podem dizer, nossa, mas essa porcentagem é baixa. Não, não é. É uma porcentagem segura. Tem algumas fábricas, alguns laboratórios que usam até 60% de tensoativo. Gente, na minha cabeça, pra minha pele, isso é uma doideira, assim. É muito alto, é muito forte. E não é legal, sabe por quê? Porque ele vai limpar tanto, tanto a pele, vai tirar tanta oleosidade, que a longo prazo, a longo nada, a médio prazo, isso causa um efeito rebote. A pele vai entender que precisa produzir ainda mais sebo. E aí vai dar aquele efeito de acne. Enfim, gente, não é legal. Então, eu achei aqui 13%, uma quantidade segura, tá? E eficiente, porque já tem 30 dias que eu estou usando e tá entregando aqui uma limpeza bem bacana, tá? Saindo aqui, então, desses mix de tensoativos, a gente vai ter 2% de ácido salicílico, que é uma porcentagem bem legal também, gente. Uma porcentagem boa, que vai estar fazendo o quê? Tratando uma pele oleosa. Trata que essa produção de sebo, né? A acne que já tá aqui na pele, ela vai ser limpada de uma maneira bem eficiente, de maneira a controlá-la. E também já diminuir, né? O sebo ali, diminuir essa inflamação. E também, ácido salicílico ajuda a diminuir os cravos, que é maravilhoso. Tem muitos anos já que eu uso sabonete com ácido salicílico e já tem alguns anos também que a minha pele não tem cravo. Acho super importante. Mesmo que você não tenha acne, o ácido salicílico, ele vem aí pra entregar isso, né? Uma pele sem cravo, que pra mim, assim, é muito importante. A pele tem que estar aqui, né? Lisinha, bonitinha. E entrega isso pra gente. E no final aqui, temos 5% de glicerina, que é pra entregar pra gente essa ação humectante, já de hidratação, né? E aqui, eu acho que de repente, não sei, na minha pele, eu acho que poderia ser um pouquinho mais. Porque ele tem uma limpeza muito eficiente, mas eu sinto que quando eu termino, minha pele tá levemente repuxada, tá? Um pouquinho, assim, já naquele início. Então, logo em seguida, eu preciso tá aplicando um sérum, um hidratante, pra essa pele ficar mais calma, pra ficar ali, né? Mais suave. Não me entrega vício, não me entrega uma pele com brilho. Ele me entrega uma pele limpa. Apenas isso. Lembrando que aqui não tem fragrância, que é muito importante. Porque a fragrância, ela muitas vezes causa algum tipo de alergia nas pessoas. Algumas pessoas têm alergia e nem imagina que pode ser por conta disso, né? Eu sei que tem muitas pessoas que não frequentam dermatologista. Então, assim, o fato de não ter fragrância aqui é bom, tá? Entrega pra gente um produto um pouco mais seguro, por conta disso também. Eu vou mostrar pra vocês como que é ele na pele. Eu vou passar aqui pra você ver a quantidade de espuma, como que é, tá bom? Vou simular que eu tô debaixo do chuveiro, né? Eu sempre lavo meu rosto quando eu tô tomando banho, ou de manhã, ou à noite. Então, as mãos estarão molhadas. E a pele também. Tem um vídeo aqui no canal, gente, em que eu ensino a forma correta de lavar o rosto. Sabia que tem? Eu vou deixar o card aqui em cima pra vocês. Depois dá uma olhada, que é super importante, tá? Então, tá aqui tudo úmido. Vou colocar um pouquinho de produto. Aqui eu coloquei demais. No geral, eu não preciso nem de um pump completo pra eu limpar o meu rosto. Mas, às vezes, eu aperto até o final, sim, porque aí o que eu faço? Eu passo em todo o rosto, passo no pescoço e aqui no colo também. Eu tenho passado, sabe? Rende pra caramba, tá? Olha, então... Depois de você fazer a espuma, você vai aplicar na pele. E assim fica a pele, tá vendo? Olha, não chega a dar bolha de sabão, mas fica uma espumazinha super leve, bem delicadinha. Um dia de limpeza que atendeu bem minha pele. É uma pele madura, de uma mulher de 41 anos. Uma pele oleosa. Eu gostei muito dele. Achei que ele dá uma leve repuxada. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Passar o produto aqui na medida certa, tá bom? Não recomendo pra quem tem a pele normal e pele seca. Eu acho que esses dois tipos de pele precisa evitar. De repente, seria interessante você utilizar só um pouquinho. Caso você conheça alguém que tenha o produto, peça um pouquinho pra você experimentar ali por alguns 3, 4 dias pra entender se vai ser bom pra sua pele. Eu acredito que não, tá? Eu acredito que esse produto, ele venha a atender as necessidades de uma pele acneica. Aquela pele com bastante cravo e oleosa. É isso. Uma pele mista também, eu acho que aqui rola, tá? É isso, gente. Essa é a minha experiência. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aí o seu like, comenta, compartilha. E eu espero você nos próximos vídeos, combinado? Beijo, gente. Até a próxima. Tchau.